E aí então era a representante de Grand Space Aracaju Xanit Malvadona de Aracaju, com dois aplausos! Xanit Malvadona de Aracaju Xanit Malvadona de Aracaju Xanit Malvadona de Aracaju Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali E os meus pés se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram para a terra de Borebá Terra que se chamava Esqueci menos Que naquele lugar Sozinho Eu Humilhado Desamparado Mas do coração vir Uma esperança Me prometeu Você esquecer De mim Eu Eu Sei que esse dia Vai Chegar E acaba Lógico Vem A cidade Vou Entrar Pra Vem Buscar Eu 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 E falta de saber que tu não tem nada assim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pé deixou Quando o meu batalha teve que lutar E a sua vida foi levada Sim, que Deus promete E que eu não posso passar a morte de você Não sei descansar